Oi, eu sou Márcia Arrieta, sou esteticista, sou química, como é cosmetóloga, mas esteticista de coração e encontrei o professor Wallace através de, não sei, foi meio um acaso, que não é acaso, não existe acaso, mas eu precisava de uma transformação realmente na minha vida e não acreditava que isso seria possível. Saí de um estado muito ruim, depressivo e de muitas perdas financeiras também, problemas de saúde, problemas em casa e eu arrisquei, comprei o curso e me entrei de cabeça, virei fã, número um dele e consegui, através dos estudos, das meditações, das técnicas, curar um problema que eu tinha muito sério aqui nesse ombro, que já não levantava o braço, nem pra cima, nem pra trás, nem pro lado e foi quando eu comecei a descobrir que podia transformar até mesmo o meu DNA e eu realmente estou transformando ainda o meu DNA e no mais me sinto muito mais animada, feliz, mudei a minha vida completamente. Aliás, hoje estou aqui em Lisboa dando um curso, dando palestra, que fui convidada, coisas que eu jamais pensei que poderiam acontecer e aconteceu tudo em sete meses pra cá, depois que eu fiz o curso. Então, eu não tenho palavras, ele sabe que eu sou uma apaixonada por ele, inclusive ele participou do meu primeiro congresso online, que foi já uma das coisas que aconteceram depois disso. A minha vida mudou, o meu foco mudou, hoje eu enxergo mais longe e corro atrás, claro, não fico sentada só meditando, pensando. Tenho que melhorar muitas coisas ainda, mas o que eu já consegui, já foi fantástico e todo mundo vê essa melhora, tanto no meu rosto, quanto na minha fala. Então, é isso aí. Agradeço muito ao professor Wallace Lima e acho que todo mundo deveria participar e fazer esse curso, que é fantástico. Beijo!